Desejo de Menina DJ Breno, WS Produções Foi que eu te encontrei Me encantei com você Me chamando para te amar E eu te amei, eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre em meu viver E não saí nunca mais Desejo de Menina E agora a ilusão Tomou conta de mim Por onde anda você Que não veio mais me ver aqui Vem ao menos me falar E voltou pra relembrar O que a gente fez E eu não deixo mais você fugir E eu te amei, eu te amei Eu te amei E agora eu não consigo mais ficar Sem pensar em você O seu amor ficou Pra sempre em meu viver E não sai nunca mais Não sei viver sem você Eu quero te amar DJ Breno DJ Breno, WS Produções Viajando no tempo Venha ice Vem ao menos me ver Vem ao menos me ver Veem ao menos me ver Vem ao menos me ver Vem me amar Vem me amar